Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Cabanha Pons no YouTube Enquanto a lebre corre para escapar dos cachorros, deixe aquele like no vídeo, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações Então, depois dessa cena inusitada dos cachorros batendo uma lebre que interromperam o vídeo A gente vai mostrar um hábito que a gente tem aqui No dia do nascimento de algum potro, como é o caso desse A gente pega, passa a tesoura nas crinas e na ponta do rabo Que é o que a dona Maite Ponsa anda fazendo aí Com uma tesourinha do Outubro Rosa, inclusive Ela está tirando a crina Como os potros nascem com crinas e os pelos em geral muito finos Esse tipo de procedimento é usado para que a crina volte a crescer com mais força Mais ou menos similar a um corte de cabelo Muitas vezes se corta o cabelo para que ele cresça mais vigoroso, com mais força Enfim, mais bonito Depois corta a ponta da cola também Muitas vezes se corta o cabelo para que ele cresça mais forte Muitas vezes se corta o cabelo para que ele cresça mais forte Essa laçada que o Jean faz aí no potro também é bem interessante A corda é solta, não tem nó nenhum Só passa pelo peito e pelo traseiro do animal Aí se contém ele sem fazer força e sem que ele se machuque Como se fosse uma espécie de alça de mochila Agora a dona Maite vai passar spray prata no umbigo do recém-nascido Para evitar que mosca sente no local e venha colocar larvas Também um procedimento padrão adotado aqui Aqui podem ver como esse sistema dessa passada de corda é interessante O potro acompanha a pessoa que está conduzindo tranquilamente Sem esforço Sem judiar do animal Sem força física Sem desgastes desnecessários de nenhuma parte E agora ele é solto e vai voltar para a companhia da mãe dele Então muito obrigado a quem nos assistiu até aqui Esperamos que tenham gostado e até o próximo vídeo